É só o que o Vasco publicou em nota oficial Um maracanã de poucos faz mal ao futebol É no mínimo lamentável a dificuldade em se jogar no estádio Esses poucos nobres encastelados não percebem o dano que causa o campeonato e o espetáculo Afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte Vou falar uma opinião pra vocês aqui Sendo o tricolor, torcendo pro Fluminense, eu concordo 100% com o Vasco da gama Mas a dupla Fla-Flu não gostou que o Vasco fez aqui um protesto Dizendo que o Maracanã é de todos E aí meus amigos, o Maracanã é de todos Eu concordo 100% com o que o Eric Faria falou Ele disse o seguinte, o Maracanã não é da dupla Fla-Flu Tá na cara, pois não vejo outro motivo para não ceder o estádio Senão a retaliação à camisa do Vasco O que o Vasco colocou na sua camisa é uma verdade absoluta O Fluminense e o Flamengo não são donos do Maracanã Ah, mas eles administram, ninguém quis no 2017, ninguém queria Aí meus amigos, por que não se juntou o Fluminense e o Flamengo Com o dinheiro que colocaram e colocam no Maracanã até hoje Pra administrar, por que não pegam e constroem um estádio? Por que não fazem um estádio? Então é isso, o Maracanã é de todo mundo Diferente de outros tricolores, de outras pessoas aí Dos flamenguistas que acham que o Vasco tá errado O Vasco tá errado, não, o Vasco tá certo Nova Iguaçu tem que jogar lá Se o Santos quiser vir aqui pro Rio de Janeiro jogar no Maracanã Como já aconteceu, vem jogar dentro do Maracanã O Corinthians, o Cruzeiro Qualquer time do Brasil, como o governador do estado falou Pode jogar no Maracanã O Maracanã é de todos O Maracanã está à disposição de qualquer jogo